E aí galera, bom dia, bom dia, segunda-feira Hoje vocês estão trabalhando, deu ou não, hein? Tô de folga Vou folgar até amanhã, fui comprar pão, fui lá no planificador, tô dando uma volta Fazer uma caminhadinha aí daqui a pouco Pegar minhas cachorrinhas lá, dar uma passeada Depois vou dar mais uma, a Valdé também tá de folga hoje Então vamos dar uma passeada aí na segunda-feira que a gente se programou aí E vamos curtir um pouquinho Amanhã estamos cedinho lá na firma lá, começar a trabalhar amanhã Amanhã acho que... Deixei de ir lá pra fazer a revisão do caminhão, vamos ver se eles não fizeram Vou ter que ir na oficina fazer a revisão Troca de óleo, filtro, essas coisas, né? Perdi casa aqui, fui lá na purificadora, comprar um pão, um pãozinho de queijo Fazer um cafezinho, a gente levantou mais tarde hoje Fiquei sexta, sábado, domingo e hoje em casa Compensativo, né? Fiquei quase um mês fora aí na estrada Então... É um compensativo Eu moro aqui, pra quem não conhece, eu moro numa cidadezinha próxima aqui de Curitiba Dá 10km Local chamado Campo Mago Eu moro praticamente na divisa ali, né? Do município de Curitiba Não é bem exatamente lá Mas é no estado do Paraná, né? Ela é pertinho da capital aqui É uma região metropolitana de Curitiba É uma região de mananciais de água e tal Não pode ter grandes indústrias Então ela é bem cidade dormitória, assim, sabe? O que tem aqui é bastante cultura, de agricultura, né? Milho, batata, feijão, essas coisas lá, pessoal Só agricultores, né? Que moram na região Então... Só que grandes indústrias, assim, que se destaque Tipo uma Petrobras, que nem tem lá em Araucária Que é aqui próximo Que tem um... Um cimento, um Votorantim, alguma coisa assim não Não tem, assim, alguma coisa que chama atenção Mas é bacana, é legal Ela tem... São mananciais de água, né? Como eu já falei Então não se pode construir essas grandes indústrias aí Então é... Isso aqui é a antiga Rodovia do Café, né? A Estrada do Cerno Toda a produção do... Do Café do Norte do estado do Paraná Na época da... Na época do Café bombava no Norte do Paraná Eu ia falar mais claro Toda a safra do Café, ela saía por aqui Vai pro Porto de Paranaguá e outros lugares Hoje tem a nova, né? Mas é uma PR PR 090 PR de Paraná Reventar alguma coisa daqui a pouco Dar uma passeada Aproveitar a folga, né? Senão depois o bicho pega E a rua da minha casa Eu não moro em bairro nobre, né? Moro em... Casa de pobre Beleza, galerinha? Vamos encostar o bruto aqui E vamos... Tomar um cafezinho Beleza? Valeu, galera!